Nesse vídeo, a gente vai falar sobre quem tem direito à cidadania italiana. Muitas pessoas começam o processo sem antes verificar com exatidão se elas possuem ou não o direito à cidadania italiana. É preciso entender que o simples fato de possuir na família um antepassado italiano não é garantia de reconhecimento da cidadania italiana. O importante é entender se o direito foi ou não transmitido de uma geração a outra até chegar a você. Lembro também que, ao contrário do que muita gente pensa, não é necessário possuir o sobrenome italiano em seu nome completo, para que você possa ter ou não o direito à cidadania italiana, já que o direito se transmite por sangue. Além disso, ao obter a sua cidadania italiana, você não perde a sua cidadania brasileira. Após essas considerações iniciais, vamos voltar um pouquinho a nossa atenção a como o direito à cidadania italiana é transmitido de geração a geração. Você já se perguntou como é possível reconhecer a cidadania italiana depois de tanto tempo e se nem mesmo ter nascido na Itália? Isso é possível, pois o critério que dá forma à lei italiana em matéria de transmissão de cidadania italiana é o jus sanguinis, ou seja, o direito de sangue. Esse critério especifica que o filho ou filha recebe sempre a mesma cidadania do genitor, ou seja, mais importante do que o local de nascimento são os laços sanguíneos, e é isso que possibilita aos brasileiros, mesmo sem terem nascido na Itália, terem a cidadania italiana reconhecida. Eles demonstram que eles têm um antepassado que nasceu na Itália e que o direito por sangue foi transmitido de geração por geração. Esse critério que a gente falou se contrapõe ao jus solis, que é o existente no Brasil, que nesse caso especifica que a cidadania é ligada ao território de nascimento. Bom, vamos ver o que diz a lei italiana. Ou seja, por exemplo, seu trisavô nasceu na Itália e veio para o Brasil e a cidadania sempre passou de homem para homem na família. Um exemplo, trisavô italiano, depois o bisavô que nasceu no Brasil, o avô que nasceu no Brasil, o pai e você. Todos vão ter o direito garantido da cidadania italiana porque foi sempre na linhagem masculina da família. Veja que nesse caso que a gente falou do trisavô, bisavô, avô, pai, você, O direito à cidadania italiana sempre se transmite sem problemas para os filhos do sexo masculino, não importando o número de gerações que tenham passado. Vamos dar uma olhadinha em outras linhagens por linha paterna com o direito sempre garantido. Bisavô italiano, avô que nasceu no Brasil, pai que nasceu no Brasil, você, sendo homem ou mulher. Outra linhagem que tem o direito garantido, avô italiano, o pai que nasceu no Brasil, você. Mas como a gente falou antes, como fica no caso de existirem mulheres na linhagem de descendência? Você já se perguntou? Bom, esse é o assunto que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Até lá! Então, enche muito os olhos você morar numa cidade e tá andando e de repente você, tá, deu de cara com o coliseu. Isso é lindo, sabe? Ou então comer uma pizza à noite numa cidade que tem 4 mil anos de colonização ininterrupta, que é Mantova.